Ó Deus, Criador do Universo, Deus Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, teu Filho querido, Senhor que vive e reina para todos sempre, ó Pai, queremos te dar graças, render adoração o teu nome, Papai, tu és ó Deus digno de toda honra, meu Pai, de toda glória, agradeço a ti pelo ar que nós respiramos, pelo pão nosso de cada dia, pela alimentação que o Senhor tem nos dado, pelos cuidados, Papai, tu és um Deus maravilhoso, um Deus que tem cuidado de nós, um Deus que tem zelado da tua igreja, nesta manhã de domingo, meu Pai, nós te louvamos pelo dom da vida, Senhor, pelos cuidados, meu Pai, tu és maravilhoso, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado graças, meu Pai, muito obrigado, Jesus, eu só tenho a te agradecer, eu só tenho a te louvar, eu só tenho a te glorificar, meu Pai, tu és digno, meu Pai, de toda adoração, tu és digno, meu Pai, de toda glória, tu és digno de toda honra, meu Pai, muito obrigado pelos cuidados, Senhor, quero abençoar os teus servos que fazem parte, meu Pai, da nossa família, família João Peixoto, tu lida é Nipeixoto, viva com Deus, visite cada irmão, Senhor, tu conheces, meu Deus, a necessidade de cada servo, de cada serva, cada um, meu Pai, que precisa, cada um que necessita da tua ajuda, meu Pai, fortaleça a fé do teu povo, repreenda, meu Pai, toda a tristeza, toda a angústia no meio do teu povo, ó Deus, abençoe a tua igreja, meu Pai, super as necessidades do teu povo, o Senhor está no comando central de tudo, o Senhor está no comando central de toda a situação, meu Pai, nós cremos na vitória, cremos num Deus todo poderoso, meu Pai, um Deus digno de toda adoração, toda glória e toda honra, Senhor, Pai, aceita o nosso cramô, Pai, a tua igreja crama, nós cramamos pela tua vinda, nós rogamos pela nossa reunião com o Senhor, Pai, tua igreja crama, meu Pai, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem, Jesus, envia o libertador, tira o teu povo deste Egito terrível, Senhor, nós queremos ir embora daqui, meu Pai, a verdadeira igreja crama pelo teu retorno, nós não suportamos mais este Egito, meu Pai, tem de misericórdia de nós, Pai, envia o libertador, meu Pai, tua igreja crama, meu Pai, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, glória a Deus, glória a Deus.